Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um croquete de frango Para começar, aqui eu já tinha cozinhado já o frango 1,2 kg mais ou menos Cozinhei, desfiei, temperei Com pimenta do reino, com colorau, cheiro verde, açafrão Todos os meus temperos que eu tenho em casa Aqui já está esfriando E aqui o caldo do frango, eu pus para cozinhar Joguei um pouco de salsinha dentro Já está fervendo Coloquei uma pitada de sal E vou colocar mais um fio de azeite Para ficar mais uma coisa bem gostosa mesmo Aqui pessoal, tem duas xícaras de farinha de trigo E essa água é essa caneca aqui cheia Que dá meio litro Eu mediei ela até aqui assim, de meio litro Aí coloquei dentro para ferver E agora vou abaixar o meu fogo E vamos fazer agora a nossa massa Se precisar, eu coloco mais farinha de trigo Se não, vamos ver se essa daqui vai ser o suficiente Aqui tem duas xícaras Então vamos mexer bem Até soltar toda essa massa E cozinhar bem Porque farinha de trigo tem que ser bem cozida Vamos bater bem Agora eu vou aumentar o fogo Que é para ela cozinhar bem E o ponto dela pessoal É quando solta da panela Quando ela estiver soltando da panela É que vai estar o ponto Por enquanto nós temos que cozinhar pelos 15 minutos Pessoal, ela ainda não está boa Está vendo que ela está muito mole Está grudando Então eu peguei aqui mais um pouquinho Nem meia xícara não é de farinha de trigo E vou colocar dentro E vou continuar mexendo Para ela soltar bem Do fundo da panela E cozinhar Agora vamos cozinhar bem Toda essa massa Até ela desgrudar do fundo da panela Pessoal, já está cozida a minha massa Olha como é que ela soltou do fundo Está vendo? Está bem solta Agora eu vou colocar ela para esfriar Para a gente enrolar os nossos croquetes Agora eu vou colocar ela aqui na bacia E vou espalhar ela bem Que é para ela esfriar Para a gente enrolar o nosso croquete O frango já está frio Mas a massa precisa esfriar Pessoal, a minha massa já está fria Olha Soltando toda a bacia que já está fria O que nós vamos fazer agora? Pegar todo este frango E jogar aqui dentro Pessoal E vamos misturar Esse frango Todinho nesta massa E é com as mãos mesmo Pessoal Ele tem que ficar Todo dentro desta massa Para a gente estar enrolando Os nossos croquetes Só vai estar boa a massa Quando ele estiver Todinho misturado Olha que massa linda Se vocês soubessem o cheiro Que está isso aqui Pessoal Pensa no cheiro bom Olha pessoal Como é que minha massa ficou Está vendo? Todo o frango misturado nela Agora o que nós vamos fazer? Vou colocar ela aqui em cima Da minha tábua E nós vamos fazer assim Vamos pegar um pouco Vamos rolar na mão Fazer tipo um rolinho Olha Faz assim Aí você vem e acerta aqui na mão Pessoal Ó E vai acertando Aí você achata assim na mão Ele ficou muito gordinho Né pessoal? Vou deixar um pouquinho mais larguinho Ó Aí você vem e fecha aqui Ó Aí eu vou colocar aqui na minha assadeira Aí depois nós vamos pegar E passar ainda no ovo E na farinha de trigo Pessoal Ó Vou enrolar mais os dois Para você ver Ó Tá vendo? Aí você vai achatando ele assim Ó E vai enrolando Ó Dos lados Você aperta dos lados Ó Isso aqui tá no cheiro Que a massa tá tão gostosa Que dá pra comer até cru Ó Parece ter massa de coxinha Ó Aí você vem Fecha Ó Não vou fazer padrão Porque não é pra vender É pra gente mesmo É mais pra vocês verem O que que é croquete De como é que é que ele é Como é que é feito Mas quando eu faço pra vender Eu faço tudo do mesmo tamanho Pessoal Aí eu faço na medida E na balança Ó Tá vendo? Vou fazer mais uns dois Pra vocês verem Pega um pouquinho Aí você vai acertando Dos lados Ó Ó Tá vendo? Aqui tem um quilo e meio De frango Um quilo e meio Quase um quilo e meio Pessoal E duas xícaras e meia Foi a farinha Duas xícaras e meia Eu põe duas xícaras Né? Depois eu coloquei Mais meia xícara Não chegou meia xícara E um quilo e trezentas Ué Foi o que o rapaz falou Que deu quase um quilo e meio Vou no que o rapaz falou, né? Que a gente compra no mercado E eles falaram Ah, dá quase um quilo e meio Aí agora eu vou terminar aqui Pessoal Olha como é que ficou bonitinho Tá quase tudo do mesmo tamanho, né? Pessoal Esse aqui ficou maiorzinho Um pouquinho Aí eu vou acabar de enrolar E volto com vocês Ó, pessoal Aqui eu coloquei um ovo inteiro E leite Aí eu passo aqui no leite No ovo Escorro ele E passo aqui na farinha de rosca E vou fazendo isso Aqui eu já coloquei O meu óleo Pra esquentar Pra gente tá fritando E passo na farinha de rosca Essa farinha aqui, pessoal É a mesma que eu faço Eu compro o pão Deixo endurecer E depois eu faço A farinha de rosca Porque você vai comprar No mercado Um pouquinho É tão caro, né, pessoal? Aí a gente tem que saber Fazer de tudo um pouquinho Aí eu vou fazendo isso Ó Tá bom, pessoal? Deixa eu terminar aqui Que eu já mostro pra vocês Quantos que deram Ó, pessoal Como ficou bem empanado A minha filha contou Deu quanto, filha? 26 26 Agora meu óleo já tá quente E vamos fritar Ó Tem que ter cuidado, pessoal Pra fritar Pra não estourar Na rosto de vocês Fritar bem de longe Ficou douradinho Já tá frito, pessoal E outra, pessoal Vocês podem também congelar Esse trocete aqui, ó Pode congelar Até 15 dias Até 30 dias Você pode congelar eles Olha, pessoal Que coisa linda Olha 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 que coisa linda Olha Sai sequinho, pessoal É muito gostoso Muito gostoso Eu não vou fritar todos, pessoal Eu vou fritar só um pouco Pra as crianças que eu olho Quando chegar da escola Comer que eles gostam Pra gente lanchar E vou deixar um pouco congelado Aí quando você quiser fritar Já tá pronto Esses croquetes, pessoal Também pode ser feito Pra festa Só que tem que ser bem pequenininhos De salgados pra festa Olha 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 que coisa linda Olha que coisa linda Enquanto aqueles ali fritam Vou mostrar pra vocês Como é que fica por dentro Olha aqui, ó Olha, pessoal Que gostosura é isso aqui Com a pimenta Que eu amo pimenta Geralmente eu faço Na fritadeira elétrica Só que como ela tá cheia de óleo E eu quero retirar aquele óleo Pra fazer sabão Aí eu tô fritando na panela Porque na panela elétrica Ela sai mais seco ainda Ó, pessoal Já fritei Agora desligo meu fogo Aqui, pessoal Esses daqui Eu vou congelar O que que é congelar? Eu ponho no congelador Quando for amanhã Ou mais tarde Eu ponho no saquinho E quando eu quiser É só fritar E se você for fazer Pra festa É bem pequenininho Assim, ó Do tamanho de um dedo Agora, pessoal Esses aqui Eu vou congelar Esses aqui Eu vou guardar Pra quando as crianças Chegarem da escola Eles vão amar Pessoal Isso aqui é que nem massa Quase massa de coxinha Se você gosta de coxinha Você vai gostar disso aqui Croquete de frango Agora, aquele que eu abri A minha filha já comeu Vou abrir outro Pra vocês verem Por dentro Olha, pessoal Filma aqui, filha Olha que delícia Bem recheado Bem cocante Eita, falei errado Crocante E uma delícia, pessoal Quero dizer pra vocês Que Jesus é bom Ele é bom o tempo todo, pessoal Confia no Senhor Faça pra você Pra sua família Agora, imagine você colocando Uma pimentinha aqui Daquela que arde mesmo E degustando Que o Senhor Jesus Possa estar abençoando Você e sua casa Compartilhe Deixe o seu like Entra lá no Instagram Alba Marli Deixe o seu joinha Compartilhe No Kawai também Tem o canal do Kawai Tem no TikTok Ainda não tem Eu cancelei Porque meu celular Tava travando muito Mas eu vou abaixar de novo E no YouTube É Alba Salgados Que o Senhor Possa estar abençoando Grandemente a sua vida E sua família E que Deus o abençoe Esse aqui é pra vocês Fiz com muito amor E muito carinho Croquete de frango